Vamos falar de fiscalização de trânsito. Em Lages, uma operação da Polícia Rodoviária Federal flagrou em uma única manhã. Você não vai acreditar. Tenta adivinhar. Quantos motoristas acima da velocidade em uma única manhã. Mais, mais, mais que isso aí. Mais, 146. E aí, dona Cláudia Plete, como é que a polícia vai resolver isso, hein, Cláudia? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É, olha, a gente fica surpreso, né, como você ficou, porque essa operação da Polícia Rodoviária Federal foi executada na manhã de ontem, na BR-282, aqui em Lages. Eles fiscalizavam, hein, motoristas que estavam acima da velocidade, também ultrapassando aí em locais proibidos. E foram 146 motoristas flagrados, ou acima da velocidade, ou ultrapassando em locais proibidos. O destaque, viu, Fernando, foi para um motorista que estava transitando a 145 km por hora. Isso é mais do que o dobro permitido para a BR-282, que é de 80 km por hora. Olha, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, essa é uma infração gravíssima com uma multa de 880 reais e 41 centavos em suspensão da CNH. Olha, de acordo com a PRF, os 146 condutores foram autuados e as multas variam de 130 até 880 reais. Alguns deles podem aí perder também a habilitação. A gente espera, né, Fernando, que essas multas, né, que essas autuações sirvam também para diminuir aí esses problemas que a gente tem no trânsito motorista, né, que dirigem em alta velocidade ou até mesmo que ultrapassam em locais proibidos. Mas é assustador, né? Volta aos estúdios. Inacreditável, né? É, BR-282, grande número de acidentes. E agora a gente começa a entender, né, essas ocorrências, né? Uma única manhã, quase 150 motoristas flagrados acima da velocidade. Cláudio, obrigado pela informação. Obrigado pela informação.